E fez Josué conforme Moisés? Chega de ensaio. E fez Josué conforme Moisés? Não, vem de verdade. E fez Josué conforme Moisés? Isso aqui é interessante. Isso aqui é sensacional. Quem é que entende de guerra aqui? Josué. Quem é que entende de batalha aqui? Josué. Quem é que aparece primeira vez na história como comandante do exército? Josué. Mas quem é que está com a vara? Essa é a igreja bíblica. E fez Josué conforme Moisés? Perceba. É Josué que entende de guerra. Mas é Moisés que está com a vara. Então, o fato de Josué entender mais de guerra do que Moisés não dá autoridade para tomar frente na guerra. Porque não são as minhas qualificações que vencem batalha. não são as minhas experiências que vencem guerra. O que faz vencer a batalha é se submeter à autoridade da vara. É Josué que entende de guerra. Mas é Moisés que está com a vara. Então, olha para alguém perto de você e diga, respeita a vara. Respeita a vara. Respeita a vara. Você pode cantar melhor que todo mundo, mas respeita a vara. Você pode pregar melhor que todo mundo. Respeita a vara. Se eu dirigisse o trabalho, o culto ia ser diferente. Respeita a vara. Ah, porque se eu pegasse a igreja, o negócio ia para frente. Quando você tiver a tua igreja, você pega. Por enquanto, aqui tem vara. Respeita a vara. Ah, porque não? Porque se fosse eu, o negócio ia ser diferente. Não, porque eu canto demais, eu prego demais. Você pode ter mais conhecimento. Você pode falar inglês, pode falar espanhol, pode ter doutorado em teologia, mas conhecimento não vence guerra. O que vence guerra é estar em obediência. Respeita a vara. Ah, eu não concordo, não acho legal, não acho maneira, então procura um outro lugar para você respeitar. Mas quem quebra princípios não vive promessa. Respeita a vara. Ah, porque eu não acho legal. Por mim, a igreja pintava de azul, amarela, verde. Pois é, como a igreja não é sua, você respeita a vara. Respeita a autoridade que Deus colocou sobre você. E para de ficar batendo de frente, não aceitando, indisciplinado, rebelde, não aceitando a palavra. Porque a Bíblia diz que rebeldia para Deus é como um pecado de feitiçaria. Ah, mas eu não concordo. Sabe o que a Bíblia ensina? Joelho no chão e cara no pó. A Bíblia não te ensina a se movimentar em te indicado. fazer lista para tentar tirar alguém, falar com alguém, não. Coloca o teu joelho no chão e respeita a vara que está sobre Moisés. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai engasgar mesmo? Pergunta. Tchau. Tchau. Obrigado.